Fui num progresso responsa junto com meus aliados Cada um botando um bico fortemente preparado Cada bico tá ligado com a mira cut laser Esse é o bloco do brabo, esse é o bonde dos crazy Uma agência bancária, dinamite na mochila O foco é o cifrão, o plano é da quadrilha São três horas da manhã, paramos toda a cidade Os AK-47 cantando de verdade A tal da .50 vem em cima da picape Se eles tentam brotar, já era checkmate Apoio aéreo do drone palmeando lá de cima E se botar a cara, nós arrepia Eu canto a realidade, não é apologia não Essa é a brava pros bravos, é a nova do alemão Eu não canto apologia, canto a realidade Sou contra o sistema, sou contra os covardes Então, eu tenho 3 horas da picape Eu tenho um excelência falando do mundo Amém皆さん, âmbita os carousos